Uma boa vida, como viver com mais significado e realização. Terminei de ler esse livro e eu quero trazer pra você aqui uma análise sobre esse livro que é pra você que busca a felicidade, que busca por uma vida com mais realização, com mais propósito. Tem bons insights que você vai aprender nesse vídeo e fora que você vai sair dele, caso você fique até o final comigo, carregando um PDF, levando um PDF desse vídeo aqui com resumo prático desse livro. Caso você seja da tribo, isso vai estar lá no BookFlix. Vou disponibilizar na aba de resumos práticos esse PDF pra você, junto com esse resumo prático, ok? Mas se você não é da tribo, é só você assistir esse vídeo pra você resgatar o seu PDF no final dele. E se você não me conhece, eu me chamo Rafael, eu ajudei milhares de pessoas a lerem de um a três livros todo mês, com foco, absorção e disciplina. Então se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito, pra você receber os meus conteúdos. E já deixa o like no vídeo, pra que esse vídeo possa chegar pra mais pessoas, porque eu diria que esse livro aqui é um livro que seria importante as pessoas lerem ele hoje em dia. Porque ele traz alguns insights, assim, que vai totalmente fora do padrão do que se falam por aí sobre ter uma boa vida e sobre viver mais. Geralmente, quando a gente fala de viver mais, vem algumas coisas em mente, né? Por exemplo, se alimentar melhor, comer moderadamente, treinar, fazer exercício. Ok, isso são coisas que a gente sabe que tem que fazer. Mas tem mais uma coisa que não aparece muito por aí, mas eu comecei a acreditar nisso quando eu li o livro Fora de Série. Bota a capa dele aqui, editor. O livro Fora de Série, logo no comecinho dele, traz uma reflexão muito importante sobre isso, que é exatamente o que esse livro fala. Que é sobre você ter bons relacionamentos, você cultivar bons relacionamentos. Quanto mais você fizer isso, mais você vai ter saúde física e mental e maiores serão as suas chances de ultrapassar a barreira dos 80 anos. Então, o que o livro faz? O livro é um compilado, é um estudo longitudinal. O que é um estudo longitudinal? É um estudo que ele pega os dados das pessoas, só que ele não analisa somente o momento da vida da pessoa. Sabe aquelas pesquisas que você vê geralmente em livros de autoajuda, de não ficção? Pesquisadores reuniram 300 participantes e fizeram um teste. Legal, fizeram um teste. Não estou questionando esse teste. Mas esse teste representa uma fração, um retrato, uma fotografia da vida dessas pessoas. Quando nós falamos de estudos longitudinais, eu estou analisando a vida inteira dela. Então, todos os estudos de caso que tem nesse livro, o que que Harvard fez? Eles acompanharam a pessoa desde quando ela era muito nova até o final da vida dela. Então, de tempos em tempos, os pesquisadores, eles se reuniam e eles conversavam com essas pessoas. E qual que era o objetivo dessa pesquisa? Entender o que as pessoas que viviam mais, que viviam com mais sentido de realização, com mais felicidade, faziam de diferente das pessoas que viviam menos. E a conclusão foi a seguinte, bons relacionamentos. Então, logo no primeiro capítulo, ele traz uma história muito bacana de um casal. É uma história até meio emocionante, assim, que é do Henri e da Rosa. Eles estão ali com quase 90 anos de idade e, de tempos em tempos, os pesquisadores, eles vão na casa dessas pessoas e perguntam. E uma das perguntas que fizeram para o Henri foi o seguinte, qual que é o seu maior medo hoje em dia? E o que ele respondeu foi, o meu maior medo é morrer depois da Rosa, porque eu não sei se eu vou ter condições de aguentar. Então, eu prefiro morrer antes. Mas, o que acabou acontecendo foi que a Rosa faleceu primeiro. E aí, passaram-se seis semanas, o Henri faleceu. E você, provavelmente, já acompanha algum caso desse na sua vida. De você ter um casal de idosos ali, de você conhecer um casal de idosos, e aí, quando um morre, passa um tempo e o outro morre também. Então, o livro, ele traz essa reflexão. E aí, o objetivo do livro, no decorrer dele, é te mostrar como ter bons relacionamentos, quais tipos de relacionamentos você deve ter e assim por diante. E, quando eu li o livro, eu me lembrei de uma história que aconteceu comigo que foi com um senhor chamado Antônio. Eu lembro que eu trabalhava numa incorporadora e, nessa incorporadora, eu tinha o papel de negociar com vários donos de terrenos em São Paulo, pra gente poder construir prédio. E esse senhor tinha um terreninho praticamente em frente ao metrô Vila Madalena. O nome dele era Antônio Basile. E aí, eu fiz a reunião com ele, o corretor falou assim, olha, a reunião é com o senhor bem de idade, então é importante você fazer a reunião assim, com bastante calma, clareza, pra ele poder entender como vai falar de valores, de negociação. É importante você também ser bem transparente e claro nisso, pra ele entender bem o que você tá falando, porque tem uma idade muito avançada. Porque ele já tinha 92 anos de idade, eu falei, ah, ok, eu vou tentar ser o mais claro possível e vou tentar conduzir a reunião de uma forma que ele entenda tudo. Só que quando chegou lá, o rapaz, ele era muito lustro. Mas muito lustro. Ele praticamente entendia tudo que você falava, ele ouvia bem, ele questionava. era como se eu estivesse fazendo uma reunião com alguém muito mais novo. E aí, a gente começou a negociação do imóvel dele e em uma das reuniões, tava aí meu chefe, e meu chefe perguntou pra ele, senhor Antônio, qual que é o segredo pra viver tanto e viver bem? Porque não é que você chegou nos 92. Você chegou nos 92, bem, lustro. E a resposta dele foi a seguinte, o segredo é você ter bons amigos. E é exatamente isso que esse livro traz de mensagem. Esse estudo de Harvard mostra que se você quer viver mais e melhor, é importante você cultivar bons relacionamentos. E ele traz diversos estudos de caso. Uma coisa que eu sempre falo pra você, quando você vai ler um livro, questione a procedência desses estudos. E pelo fato de ser um estudo longitudinal, você tem total tranquilidade de acreditar nisso. Porque é um estudo muito forte. Então o livro, a cada capítulo, traz três, quatro estudos de casos, de pessoas que tiveram uma boa vida ou não, sempre dependendo dos seus relacionamentos. E aí rola aquela coisa, né? Rafael, mas eu não gosto muito de me relacionar. Eu vou viver pouco? O livro, ele traz também algumas dicas pra você se relacionar mais, né? Então, o primeiro é que ele traz uma provocação interessante no seguinte sentido. Fizeram um teste no trem, eles pegaram vários desconhecidos no trem, fizeram alguns testes. então tinham aquelas pessoas assim que durante a viagem iam sozinhas e tinham pessoas que eles propositalmente colocavam ali ao lado dela uma pessoa que puxava assunto. E aí, quando as pessoas desembarcavam na estação, eles perguntavam, olha, como foi a sua viagem? As pessoas que viajaram sozinhas avaliavam que a viagem tinha sido regular. Ok. As pessoas que viajaram com a companhia de alguém, mesmo que desconhecido, mesmo conhecendo a pessoa naquele momento, as pessoas relatavam que a viagem tinha sido muito melhor, muito mais legal. O nível de satisfação nessa viagem tinha sido imensamente maior das pessoas que viajaram sozinhas. E muitas vezes ele fala que as pessoas, no caso, que têm essa dificuldade, ou porque não gostam de pessoas, ou porque, enfim, por algum motivo são mais a delas, fala para você sempre ser curioso. Então, o segredo para você conhecer pessoas novas é você ser curioso. O livro Como Fazer Amigos Inferenciar de Pessoas é uma obra-prima sobre esse assunto, se você se interessa. Embora esse livro também traga algumas dicas, mas não substitui o trabalho que o Dale Carnegie fez em Como Fazer Amigos. Mas basicamente é de você se preocupar em cultivar. Porque, o que eu vejo? No meu caso, eu estou com 33 anos. Então, naturalmente, a gente vai, durante a vida, perdendo contato com muitas pessoas. Então, tem até um gráfico que eu vi uma vez que mostra quando você tem 18 anos, você conhece, sei lá, 200 pessoas, né? Aí você faz 30, 150. Vai chegando nos 40, diminui para 80. Vai chegando nos 60. Pode ver que as pessoas que você chamava, né? Quando você era mais numa festa, cara, tinha gente para burro para você chamar. Já quando você chama para o seu casamento, você já filtra mais, né? Porque as pessoas, você vai perdendo muito ali a relação com essas pessoas, né? As pessoas do colégio, as pessoas do ensino médio, vão ser uma ou outra mantém contato. Então, o livro fala que é importante você ter alguns tipos de relacionamento na sua vida e sempre você se perguntar se esse relacionamento, ele é desgastante ou ele é energizante. Então, o que ele fala para você fazer? Ele fala para você, no livro, fazer uma lista de todas as pessoas que você anda hoje em dia, que você conversa, que você tem contato com elas, tá? Não precisa ser um contato tão próximo, mas é importante você ter contato com essa pessoa que você conheça e converse com ela de vez em quando. E aí, o que ele fala? É importante, primeiro de tudo, você ter um relacionamento que inspire segurança e proteção. Aquela pessoa que você liga durante a noite para pedir ajuda. Você tem essa pessoa hoje? Se eu ligar com essa pessoa, eu sei que ela vai me ajudar. Às vezes, você até perdeu o contato com essa pessoa faz um tempo já, mas se você ligar para ela, ela vai te atender. É importante você ter pessoas de aprendizado, pessoas que colocam você para aprender coisas novas, pessoas que falam para você a importância de ler, por exemplo, olha a importância de um clube do livro, gente. Olha só a importância de você fazer parte de um ambiente que as pessoas gostam de ler, se desenvolver. Por isso que eu falo muito da tribo, que é um ambiente que não é somente de leitura, é um ambiente de amizade. A gente se reúne todo mês para ler um livro específico. A gente tem um grupo do WhatsApp. Então, não é que eu estou querendo fazer merchan aqui do meu produto, mas é que a tribo ela vem muito mais na necessidade minha de ter esse ambiente do que monetizá-la. Então, eu precisava de um ambiente como esse, um ambiente de pessoas que inspirem você a aprender. Tem alguém hoje na sua vida que te inspira a aprender, que te inspira a experimentar coisas novas, livros novos? Então, veja só, uma pessoa para você ter ali como segurança e proteção, uma pessoa para te gerar novas experiências, tem aquela pessoa que tem um vínculo emocional muito forte contigo, que você confia para caramba, que é aquela pessoa para quem você pede ajuda, para quando você passa por alguma coisa, aquela pessoa que te escuta, aquela pessoa que te entende e pode ver que tem relacionamentos que a gente tem que são diferentes, tem aquela pessoa que a gente pode contar com ela para determinada coisa e tem outra pessoa que serve para outra coisa. Pô, a pessoa é legal para a gente dividir coisa nova, mas ela não é legal para eu confessar alguma coisa para ela, para eu colocar algum assunto para ela, percebe? Então, a gente tem que ter sempre essa lista que a gente faz, que eu falei para você anteriormente, você tentar encaixar as pessoas que você conhece nesses quadrantes. E, gente, vocês podem ver que eu estou trazendo para vocês aqui o resumão do livro. E as pessoas têm essa dificuldade de resumir o que elas leram, de pegar o conhecimento que elas acabaram de ter, organizar esse conhecimento. Por quê? Porque falta técnica, falta você estudar os livros. Eu só comecei a ter resultado com a leitura quando eu comecei a estudar os livros, que é o que eu trago também na minha metodologia. Um dos pilares da minha metodologia é você estudar o seu livro. E uma das coisas que eu faço, que é importante você fazer, é sempre que eu estou lendo um livro, pessoal, sem exceção. Quando eu vejo que o livro é interessante, eu gosto sempre de, primeiro de tudo, fazer anotações estratégicas. Está vendo? Então, eu passo a caneta, passo a caneta, marco a texto. E, ao mesmo tempo, no começo de cada capítulo ou no final dele, coloco um resumão. Olha. Está vendo aqui? E esse resumão é para eu fazer associações. Então, eu bato o olho, eu já coloco ali a página que eu colhi aquela informação, que tipo de informação que é, que é uma coisa que eu classifico durante a leitura. Está vendo? Cada parágrafo que eu leio, eu classifico ele de alguma forma, porque essa classificação me ajuda quando eu vou resumir cada capítulo. Então, esse vídeo, por exemplo, ele está compilando um pouquinho de cada capítulo do livro e acaba trazendo para você uma análise geral da obra. Mas por que eu estou conseguindo fazer isso? porque eu li com método. Então, quando eu leio com método, eu tenho capacidade de explicar para alguém aquilo que eu li. E se você ler com método, você se torna aquela pessoa que tem mais assunto, aquela pessoa que não está estagnada, aquela pessoa que consegue ter ideias novas, que consegue fazer associações. Então, quando alguém te fala uma coisa, fala, caramba, isso aqui eu já li no livro. Já começa a prolongar aquele assunto, se torna mais interessante, mais confiante no seu trabalho, no seu negócio. Então, leia com método. E quer aprender esse método? É só você me seguir aqui no YouTube, me acompanhar, me acompanhar no Instagram também, trago conteúdo todo dia. Não tem desculpa para você continuar lendo do jeito que você leu. Ele fala muito de você ter um relacionamento, que você tem intimidade. Eu vejo que muitas pessoas hoje em dia, às vezes, se relacionam, tem ali um namorado, namorada, esposa, marido, mas não tem aquela intimidade romântica. Intimidade no sentido de você poder conversar, de você poder colocar as suas coisas, de você poder desalafar. esse tipo de intimidade. Ele fala que é muito importante nesses relacionamentos. Gente, ele fez várias pesquisas para mostrar essa tese para a gente. E aí, tem aquele grupo de pessoas que são pessoas que fazem você rir, são pessoas que é bom você dividir uma viagem, você assistir um filme. Então, olha que massa, né? Quando a gente começa a ver as pessoas que a gente conhece na nossa vida, a gente faz essa tabela que ele pediu, a gente pode começar a encaixar alguns desses tópicos que eu coloquei anteriormente nessas pessoas. E ele fala, quando você faz essa lista das pessoas que você conhece, de você sempre caracterizar de duas formas, né? Além de colocar esses tópicos que eu falei anteriormente, de você se perguntar se é uma relação energizante ou desgastante. Quando você vê essa pessoa, você se sente energizado ou você se desgasta? Se ela te desgasta, não é que você vai parar de falar com essa pessoa, mas você vai evitá-la. Agora, se ela te traz energia, é mais do que nunca importante você colocar mais tempo para passar com essa pessoa. E ele traz também uma coisa muito interessante no livro, porque a gente fala muito hoje uma seguinte coisa, né? A falta de tempo. Ah, eu não tenho tempo para, às vezes, cultivar muitos relacionamentos, eu não tenho tempo para dar tanta atenção, só que eles mostram os dados que as pessoas na década de 50, elas tinham muito menos tempo do que a gente tem hoje. Ou seja, esse papo de que ah, hoje em dia a vida está mais corrida do que nunca, meio que não cola muito, porque as pessoas na idade, na época da década de 50, elas tinham, inclusive, a impossibilidade de conversar pelas redes sociais. Por exemplo, hoje em dia, por mais que você, às vezes, não tenha tempo de ver a pessoa que você gosta, um parente seu, sempre fisicamente, você tem a possibilidade de ligar para essa pessoa via chamada de vídeo, você mais do que nunca tem a possibilidade de ligar para ela de forma gratuita, coisa que antigamente não acontecia. Então, antigamente, além das pessoas terem menos tempo disponível, elas tinham menos possibilidade de contato. Então, eles falam, por exemplo, que eles analisaram, só de você ligar todo dia para a pessoa, nem que seja por 5, 10 minutos, já faz a pessoa se sentir bem. Então, essa questão da relação do tempo é muito perigosa a gente, às vezes, usar ela como desculpa e temos que pensar bem se a gente não está, na verdade, despriorizando, né? Deixando de priorizar aquilo que é importante usando a desculpa do tempo. Então, a pesquisa muito legal que esse livro traz, que são os noruegueses, que eles mostram que os noruegueses, eles usam o Facebook de um jeito diferente. Geralmente, o resto da população mundial usa o Facebook em esse sentido, para fuçar a vida dos outros, né? A pessoa fica fuçando e se comparando, fuçando e se comparando. Então, posta alguma coisa para mostrar que está tudo bem com ela também. Mas os noruegueses, eles utilizam o Facebook para relacionamento. Eles trocam muita ideia no Facebook. E aí, foram comparar o nível de felicidade dos noruegueses para as outras pessoas do mundo. Os noruegueses, nesse sentido, são muito mais felizes a usar redes sociais. Porque eles combinam o relacionamento com algo que acabou perdendo um pouco o sentido, né? O Facebook nunca foi muito de relacionamento. É mais sobre você compartilhar as coisas e fuçar a vida alheia. Só que os noruegueses que souberam utilizar um pouco esse conceito aqui de relacionamento, acaba sendo melhor. E aí, tem várias boas práticas que o livro traz. Como essa, por exemplo, de você ser mais frequente. Ele traz o método Wiser, que é o método para você utilizar em cinco passos. Ele é meio longo. Conselho que você leia o livro e leia ele anotando, resumindo e revisando para você entender o livro. Eu sempre falo muito isso aqui, pessoal. O motivo de você não entender o livro que você lê, de você não absorver o livro que você lê, é porque você lê sem técnico, você lê sem anotar, sem resumir. Então, eu só estou conseguindo gravar esse vídeo aqui com esse monte de conhecimento porque eu fiz resumos e revisões. Eu li do modo ativo. Eu não tenho nada diferente de você. O meu cérebro é igual ao seu. A diferença é que eu leio com método. Olha o quanto de coisa eu consigo te explicar. Olha o tanto de coisa que eu consegui aprender lendo um livro. E se você conseguisse fazer isso também nos livros que você lê, se você conseguisse ter essa compreensão, saber explicar para alguém. Olha o nível de desenvolvimento que você vai ter. Então, leia e entenda bastante o Médulo Weiser, que é observação, interpretação, seleção, empenho. É um passo a passo para você construir, cultivar bons relacionamentos. São umas coisas que, por mais que sejam óbvias, a maioria não faz, como, por exemplo, estar 100% presente quando você está com alguém que você gosta. quantas vezes a gente está com as pessoas que a gente gosta e a gente fica no celular, fica fazendo outra coisa, enquanto a gente esquece de estar 100% presente. Então, o que o livro traz? Que as pessoas que tinham bons relacionamentos, elas tinham esse hábito de estarem presentes, de serem curiosas. E ser curioso não somente com quem você está conhecendo, para você conhecer novas pessoas, mas ser curioso com o seu parceiro, sua parceira. Perguntar como foi o dia, perguntar como está se sentindo. E o tempo todo ele fala para você perguntar a qualidade dos seus relacionamentos. Será que está com qualidade? E eu lembro que no livro Os Sete Hábitos das Pessoas Autamente Eficazes, rola um exercício desse, né? Para você pegar as pessoas que você conhece e você se perguntar como que essas pessoas te veem. Então, muitas vezes, a gente percebe que investir em relacionamento é investir na sua própria vida. É você investir em viver mais e melhor. Então, o livro também traz alguns exercícios de auto-observação. De você se auto-observar e de você observar também os parceiros, as pessoas que você conhece. Perguntar qual é a qualidade de relacionamento que você tem com elas. Refletir se é uma energia cativante ou desgastante que essa pessoa faz para você. Se você tem hoje pessoas naqueles modelos que eu passei, uma pessoa que você pode ligar de madrugada se precisar de uma urgência. Se você tem aquela pessoa que você pode desabafar. Se você tem aquela pessoa que você pode rir junto. E tudo isso faz você cada vez mais ter um círculo poderoso. porque essas pessoas que o livro traz que viveram mais e melhor elas tinham cada uma dessas peças de quebra-cabeça na vida delas. Cada um desses tipos de pessoas na vida delas. Vocês notaram que durante o vídeo apareceu um código. O que você vai fazer? Você vai lá no meu Instagram agora e você vai mandar uma mensagem para mim com esse código escrito. Então, não é no comentário do YouTube, tá gente? Não é para comentar em nada nenhuma publicação. É para você ir lá no meu Instagram e mandar uma mensagem para mim com esse código para você receber o PDF desse vídeo. E se você é da tribo esse vídeo com o PDF vai estar disponível lá na nossa área de membros do BookFlix. Ok? Pessoal, a leitura vai fazer você ter mais conhecimento você ter mais preparo vai fazer você ter mais confiança. Então, não deixe de ler mais e melhor e continue me acompanhando porque eu explico isso todos os dias. Inclusive, nesse vídeo aqui eu trouxe para você algumas coisinhas para você já aplicar e se você for ler esse livro aqui resuma, toma notas pode ver que todo o capítulo gente, quando eu acabava de ler o capítulo eu sempre no começo de cada capítulo eu colocava aqui o resumo do livro inteiro. Então, isso é muito importante ok? Para você assimilar melhor. Deixa o like compartilha e eu te espero no próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.